Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Tupi. Ana Rodrigues, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Paulo Bernardo, o Programa Nacional de Banda Larga, que chegou no início de janeiro de 2012, há 221 cidades brasileiras. Ministro, nós gostaríamos de saber em que pé a previsão do Ministério, em que condições esse Plano Nacional de Banda Larga vai estar até a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, visto que estamos nos preparando para receber dois grandes eventos internacionais no país. Bom dia, Ana Rodrigues. Prazer em falar com você. Olha, esse é o grande projeto que nós estamos conduzindo lá no Ministério das Comunicações, o Plano Nacional de Banda Larga. Ele foi lançado em 2010, ainda no governo do presidente Lula. No ano passado, quando assumi o Ministério das Comunicações, recebi determinação da presidenta Dilma de fazer uma revisão. Nós procuramos reforçar as metas. Por exemplo, a velocidade mínima, que anteriormente era de 512 kilobits, aumentou para 1 megabit. Na verdade, dobramos a velocidade mínima exigida e fizemos um compromisso com as empresas de telefonia fixa, primeiro, depois com as empresas de telefonia móvel, que passaram a oferecer planos de internet popular a R$ 35,00. Em alguns estados, inclusive, como os governos estaduais, abriram mão do ICMS, esses planos passaram a ser de R$ 29,80. Mas o Plano Nacional de Banda Larga não é só isso. Na verdade, nós temos um grande número de ações e metas previstas. E com relação ao que você pergunta, Ana, sobre a Copa do Mundo, sobre as Olimpíadas, a principal ação que nós vamos fazer para a Copa do Mundo é a licitação, que já está sendo preparada para o celular de quarta geração. São aparelhos que, do ponto de vista da voz, ou seja, conversar, é a mesma coisa que o 3G. Mas, do ponto de vista de transmissão de dados, conexão com a internet, ele pode ser até 10 vezes mais rápido. Então, esse celular de quarta geração, já fizemos a aprovação da minuta de edital para a licitação. Isso, inclusive, foi discutido com a presidenta Dilma, com outros ministros, meus colegas. A Anatel fez a votação na semana passada e colocou em consulta pública nesta semana, de maneira que nós vamos ter aí um período de consulta pública, vamos receber sugestões, avaliações, e pretendemos, em abril, meados de abril, vamos publicar o edital para valer já a concessão. Então, a licitação. Então, essa é a principal ação. Mas nós estamos também, através da Telebrás, construindo a infraestrutura, que é um compromisso que nós fizemos com a FIFA, até chama Compromisso 11, e fizemos o compromisso de o governo fornecer a infraestrutura necessária para a comunicação. Aí não é só celular, aí entra links de televisão, links de rádio, toda uma série de demandas que vai haver nos jogos, acho que você sabe disso, no dia do jogo, por exemplo, de abertura, na final deve ter lá uma centena de televisões no estádio, tem o comitê de imprensa. Então, tudo isso vai ter uma infraestrutura muito grande para atendimento, seja do evento em si, seja dos profissionais que estarão trabalhando em torno disso. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sobre a sociedade digitais, nós precisamos saber especificamente aqui no Rio de Janeiro, se o projeto contempla o Rio e quais são as ideias aqui para a cidade ou para o Estado? Olha, essa infraestrutura que nós vamos construir para a Copa, e no caso do Rio de Janeiro já vai ser planejada também para atender a Olimpíada, ela vai ser presente em toda a cidade. Então, por exemplo, já foi discutido com o prefeito Eduardo Paes, nós temos um trabalho já avançando onde construiremos redes de fibra ótica em toda a cidade, porque não é só o estádio, não é só o Maracanã que vai precisar, tem o comitê de imprensa que vai ficar no Rio Centro, tem o quartel general da FIFA que vai ficar na Barra, tem a região hoteleira que se concentra principalmente na Orla. Então, na prática, nós vamos fazer uma grande rede de fibra ótica que vai abranger praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso, evidentemente, propicia que se desenvolvam outros projetos como esse, porque essa estrutura não vai ser construída só para a Copa, isso vai ficar depois, vai ficar para a Olimpíada e vai ficar para os próximos anos e será utilizado nos grandes projetos, seja das empresas, seja das cidades, seja do estado do Rio de Janeiro. Então, nós poderemos basear, nessa rede de fibra ótica, nós poderemos basear, inclusive, por exemplo, colocação de spots para fazer internet sem fio em toda a cidade, se quisermos. Isso vai ter que ser discutido. O Ministério das Comunicações está preparando um edital para um projeto piloto das cidades digitais. Nós queremos montar algumas neste ano e ver como é que funciona, aperfeiçoar, ver o melhor jeito. Mas essa infraestrutura que vai ser construída no Rio e, de resto, vai ser construída também nas outras cidades da Copa, com certeza serão especialmente preparadas para dar conta também dessa questão das cidades digitais.